Os dias futuros na Terra durarão 25 horas, de acordo com o novo estudo. Esse é o canal Entrou Pra História, eu sou Luiz Manel e aqui a gente aprende, conhece e evolui junto. É, isso mesmo que você escutou, tá aqui a matéria. Os dias futuros na Terra durarão 25 horas, de acordo com o novo estudo. É, essa descoberta se baseia em uma nova medição da rotação da Terra, feita com o laser de anel para medir micro-flutuações da velocidade de rotação do planeta. Hum, bem, vamos ver aqui, ó. Os pesquisadores realizaram o experimento e conseguiram a medição mais precisa da rotação da Terra até agora. Com a ajuda do laser anular do Observatório Geodésico Wetzel. Hum, Wetzel. Eles calcularam a velocidade atual da rotação do planeta com uma precisão de até 9 casas decimais. Caraca! Bem, aqui ó. A desaceleração da rotação da Terra é um fenômeno natural que ocorre ao longo da história do planeta. A influência da Lua, o atrito das marés oceânicas e a atmosfera contribuem para a desaceleração. As mudanças em nosso planeta ocorrem de forma imperceptíveis para nós, mas são evidentes na história geológica. Hum, legal. Há 1 bilhão e 400 milhões de anos, um dia durava 18 horas e 41 minutos, enquanto na era dos dinossauros durava 23 horas. Mas já chegou mais próximo da nossa era. Ao contrário da crença popular, a rotação da Terra não consegue um ciclo exato de 24 horas devido à composição heterogênea, que inclui uma solução de sólidos e líquidos, cada um influenciando a velocidade da rotação do planeta. É, rapaz. Aqui tem umas fotos. Graças à tecnologia atual, pequenas mudanças na rotação da Terra podem ser medidas com precisão. Pesquisadores alemães usaram um interferometro e laser de anel óptico para medir variações na velocidade de rotação da Terra com resolução de alguns milissegundos. Caramba, que loucura, hein? Imagina. Bem, aí que vem a pergunta. Quando chegará o dia de 25 horas? Vamos lá. Caramba. Graças a esses resultados, o estudo conclui que nosso planeta começará a ter 25 horas dentro de 200 milhões de anos. Dentro de 200 milhões de anos. Então, calma. Fica nervoso, não. Fica preocupado. É um período de tempo tão distante que gera incerteza sobre a continuidade da humanidade. E se nessa altura, aí que pega, aí que me espera, o próximo supercontinente já estará se configurando. Caramba. É. Bem. E aí, o que você achou disso? Bem, só daqui a 200 milhões de anos. Mas se você tivesse 25 horas agora, hoje, o que você faria com essa hora a mais? Diga aqui nos comentários, comente, curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Não custa nada. Aperta lá o sininho, o sininho para as notificações. Não esquece, tá? Valeu. Valeu.